Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Como vocês já viram aí pelo título, compartilho com vocês hoje uma nova plataforma. Até onde eu pesquisei, essa plataforma tem dois dias que foi lançada e já tem muita gente falando dela aí no YouTube. E assim, nos grupos de Telegram, WhatsApp, enfim, os grupos que normalmente são formados quando as pessoas gostam muito de participar desse tipo de renda extra. E eu vou mostrar pra vocês como ela está se comportando, o que ela pede, qual é o mínimo, como que funciona. Pra isso eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se gostam desse tipo de vídeo, deixa um like que me ajuda bastante. E eu tô em busca de bater uns 25 mil inscritos ainda esse ano. Vamos ver se é possível, eu conto com a ajuda de vocês. Bom, sem muita enrolação, eu vou lá pra tela do meu computador mostrar como que essa The Boss 99 funciona. Lembrando, vídeo todos os dias, entre meio dia e uma hora da tarde, de renda extra, dicas pra você não cair em golpe, enfim, alguma coisa eu trago pra vocês aqui todos os dias. Segunda a segunda tem vídeo aqui no canal, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá pra tela do meu computador mostrar como que funciona essa The Boss 99. Muito bem, estamos aqui na tela inicial da The Boss e basicamente o que você precisa fazer? Aqui quando você entra na plataforma, você entra com zero reais, né? Diferente de algumas que eu trouxe aí que eles te dão um bônus pra você pelo menos conhecer a plataforma, ganhar alguma comissão dentro, algo do tipo. Essa daqui não te oferece nada. Lembrando, a gente entra no grupo zero, a gente pode fazer uma tarefa e pode conseguir dois reais por cada tarefa. Como que funcionam essas tarefas? Assim que você arrecada uma, você vai ver que ela vai ficar aqui, em andamento, em revisão, concluído, falhou, malicioso e ter desistido. O que é pra você fazer? Você clica no link aqui do YouTube, vai tirar um print com a missão que você tem que fazer e mandar pra eles. Assim que eles revisarem, você vai ganhar dois reais. Vai lá pra sua carteira. Eu não fiz, eu só peguei a tarefa pra mostrar pra vocês, mas eu não completei. Então, fica aí a dica pra vocês que o tipo de tarefa que vocês tem que fazer nessa plataforma é isso. Temos aqui o mais importante, que é os ganhos. Se você vai entrar aqui em ganhos, a plataforma mesmo vai te mostrar o que você consegue fazer, o grupo que você tá e o quanto você pode ganhar. A gente começa no VIP zero, investimento zero e a gente consegue dois reais por tarefa, o lucro diário de dois reais. E a gente consegue uma. Aí se você quiser passar pra outra, esses são os valores que a gente tem que investir e cada uma delas com o valor mínimo de saque, o número de tarefa, o lucro, enfim. Aqui tá bem explicado. E uma coisa que eu não vejo as pessoas explicando é o mínimo de saque. Então, como vocês podem ver, se a gente tá no VIP zero, a gente não consegue sacar nada, né? Fica aqui, ó, limitado. Zero, 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 zero. Você só consegue sacar alguma coisa se você passar pro VIP 1, que aí o mínimo até o VIP 6 é o de 80 reais. E pra comprovar isso, tá aqui, ó. Os membros recém-cadastrados, após completarem a tarefa, podem receber uma recompensa de 20 reais. Agora, o limite mínimo de saque é de 80 reais. Se o membro que você convidou comprar VIP, você pode obter promoção direta, 10%, segundo nível, 2%, terceiro nível, 1% de comissão. Então, a própria plataforma já deixa isso aqui muito claro. Mas, quando as pessoas vão divulgar, eles não colocam essa questão, porque o interessante não é fazer as pessoas entenderem como funciona a plataforma, mas sim fazer ela usar o código de indicação pra que a pessoa responsável por aquele código suba dentro da plataforma. Então, isso aqui é muito complicado. Eu gosto de ser transparente ao máximo possível, porque eu não quero enganar ninguém aqui. Então, obviamente, nós temos a questão da indicação, né? Convide amigos pra ganhar. Então, aqui eu posso colocar o meu link na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E aí, se você cadastrar, obviamente, eu vou ganhar aquela porcentagem em cima de você, mesmo que você não compre nada, não faça investimento nenhum. Eu já ganho só por você usar o meu código. Então, é o que as pessoas mais fazem, né? Passam o código pra outras pessoas e começam a ganhar dinheiro dentro dela. Inclusive, você pode fazer isso aqui. Você pode usar o meu código, você não precisa colocar dinheiro nenhum, mas você pode gerar o seu e depois passar pra outras pessoas. A maioria das pessoas ganha dinheiro nessas plataformas desse jeito, tá? Com indicação. Não tem como fugir dela. Ou você simplesmente dá a cara pra bater, investe logo de cara, coloca dinheiro e vê no que dá. É o que eu não recomendo, né? Eu acho que é complicado a gente fazer investimento nesse tipo de plataforma, porque a gente sabe por vários motivos. Ela pode não pagar, mesmo que ela surgiu hoje, ela já pode não pagar, porque ela não tem como se sustentar. Ela tem prazo de validade, ou seja, ela pode até pagar pra você, mas com o tempo ela deixa de pagar. Como eu sempre falo pra vocês, a plataforma pode até parar de pagar, mas ela vai ficar online retendo o dinheiro das pessoas. Porque se eu chego aqui e eu vejo que o meu amigo já retirou, eu nem vou ver quanto tempo ela tá no mercado. Eu simplesmente vou entrar, vou fazer um investimento e quero ganhar o meu também. E pode ser que eu faça um investimento no momento errado. São esses os cuidados que vocês precisam ter caso vocês queiram participar de Pirâmide Financeira, né? Que é essas rendas extras que eu tô trazendo bastante aqui pra vocês. Aliás, todos os dias lança uma nova. É porque eu acho que fica muito repetitivo eu fazer dois, três vídeos no dia do mesmo assunto. Por isso que eu só trago um vídeo por dia. Eu quero fazer, de vez em quando, colocar mais algum vídeo aqui na parte da tarde, mas eu não sei se eu faço de Pirâmide Financeira pra não ficar muito repetitivo e o conteúdo enjoativo. Porque eu já tenho todo dia esse conteúdo, então eu também tento mesclar. Trago aplicativos reais, né? De empresas com credibilidade pra vocês, uma vez ou outra. Mas eu não quero que fique maçante esse conteúdo e por isso que eu só trago um vídeo por dia. Aliás, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui por dia em relação à Pirâmide Financeira, é só deixar um comentário aí que eu vou trazer. Já que vocês querem, eu trago. Não tem problema nenhum. Aqui, gente, todo dia eu recebo link, eu participo de grupos que as pessoas mandam link de plataformas novas. Por isso que eu trago aqui plataformas recém-lançadas. Porque, confesso pra vocês, eu não sei como que elas surgem do nada, mas alguém tem o acesso e começa a compartilhar pra outras pessoas. Então, a gente que cria conteúdo pra internet, acaba recebendo esses links e por isso sai compartilhando pra todo mundo. Beleza? Bom, gente, plataforma ao mínimo de retirada R$80,00 depois que você passa pro VIP 1, que é isso que vocês também têm que ter em mente. Aqui a gente pode colocar carteira, recarregar. Pra recarregar, eu preciso fazer aquele cadastro, né, pra fazer o pagamento. E aqui o mínimo de investimento é R$50,00. E aí, se você quiser, você pode colocar R$100,00. Enfim, cada um coloca o que tem, né? Eu nem vou tentar aqui pra ver se pega um investimento menor, porque a intenção aqui, gente, em todos esses vídeos, não é fazer você investir, tá? Eu sempre trago pra vocês uma forma free de ganhar dinheiro com essas plataformas. Eu já trouxe duas. Uma eu tive que pagar, mas eu retirei muito, né, que foi a PDA, logo que deu início a esse monte de pirâmide financeira, que eu investi R$100,00 e eu saquei R$1.000,00. Ou seja, eu tenho vídeo aqui no canal, se você pode conferir lá, que vai ver que eu saquei. E a outra, que é a mais recente, que é a Luca. Na Luca eu fiz três vídeos, inclusive eu comi bola lá, falando que uma informação que estava na minha cara eu não tinha visto, mas depois eu fiz o outro vídeo e mostrei realmente como que funcionava. E eu consegui sacar R$200,00 e nessa eu não investi nada. Só passei o meu link pra frente e eu cheguei no mínimo, fiz as tarefas e coloquei o dinheiro no bolso. Então, outra coisa também interessante. Eu gosto de compartilhar essas plataformas com vocês e eu gosto de trazer o resultado. Seja ele positivo ou não, porque eu não quero enganar ninguém. Eu quero compartilhar coisas reais que vocês ou vão ter um retorno ou simplesmente não vão ter prejuízo. Porque eu sempre falo pra vocês, não coloquem dinheiro nenhum aqui dentro. Vamos tentar sempre da forma free. Se eu tiver que pagar alguma coisa, eu vou falar pra vocês, ó gente, eu vou pagar pra ver o que dá. Na MercadoLock mesmo, eu paguei R$20,00 lá de Pix, e até agora eu não consegui receber nada. Muitas pessoas receberam, mas no meu caso não deu certo. Mas eu dei a minha cara pra bater e deixei a minha cara pra vocês não colocarem. Eu ia fazer um teste pra ver se realmente dava certo. E não deu pra mim. Beleza? Bom gente, então é isso. Eu acho que o que eu tinha pra falar dessa plataforma já está dito. Vocês tomem cuidado. Prestem atenção porque essas plataformas aí surgem hoje, pode ser que não tenha mais amanhã. E prestem atenção naquelas dicas que eu sempre falo. O dia que foi lançado, se tem gente que já tá recebendo, se tem gente que não tá recebendo, enfim. São cuidados que a gente tem que ter caso a gente queira participar dessas pirâmides financeiras que não tem respaldo nenhum. Não tem ninguém pra te falar, ó, faz desse jeito ou faz daquele jeito. E se der errado eu vou te retornar o seu dinheiro. Não, gente. Colocou dinheiro aqui dentro, perdeu. Não tem uma devolução, um estorno, caso aquele investimento que você fez não te dê retorno. Não te dê lucro. Então, assim, tome cuidado. Todo cuidado é pouco com essas plataformas. Mas eu tô sempre aqui tentando manter plataformas diárias porque caso vocês queiram participar, a gente tá sempre no prazo. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. Deixa aí no comentário se você chegou até aqui e fala Eu cheguei e eu quero fazer um bem bolado pra todo mundo que tá participando dos vídeos. Beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos vocês e até no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.